Oi, eu sou o professor Batata, sou professor de Química. O assunto de hoje é diluição de solução. Como que a gente faz uma diluição? Primeiro, vamos pensar num suco muito comum nas nossas casas, um suco chamado suco concentrado. É claro que ninguém vai chegar em casa e pegar o suco concentrado e tomar. Então o que a gente faz? Olha o seu rótulo e a gente observa o seguinte. Lá no rótulo sempre tem um desenho representando medidas que você deve usar para preparar o suco. Normalmente uma das medidas está na cor do suco concentrado que você tem. E as outras medidas transparentes. Isso representa que eu vou pegar uma parte do suco com três partes do solvente, no caso água. Esse suco concentrado, então, ele vai ser diluído. O que significa diluição? Diluição significa acrescentar solvente. É claro que junto com esse desenho deve estar escrito a palavra diluir. Diluir uma parte do suco concentrado em três partes de água. E aí, é claro, adoçar a gosto se for necessário. No nosso caso, quando a gente trata de soluções, a gente precisa pensar nas concentrações. Então eu vou pegar uma solução que eu vou chamar de A. E essa solução A tem um volume de A. E essa solução A tem uma molaridade, que eu vou chamar de molaridade da solução A. A molaridade da solução A é o número de mols do soluto na solução A sobre o volume da solução A. Quando eu acrescentar o solvente, o que vai acontecer? O volume vai aumentar. E eu vou ter um volume de B. E esse volume de B vai me dar uma nova concentração, que eu vou chamar de concentração molar de B, que é o número de mols de soluto em B, sobre o volume de B. Observe que quando eu falo de molaridade, eu estou me referindo ao número de mols do soluto sobre o volume da solução. E acrescentar solvente é aumentar o denominador. Isso significa que uma solução diluída tem uma concentração menor. Então, como que eu vou relacionar a concentração da solução A com a de B? É fácil. Eu vou dizer para vocês que a quantidade de soluto em A é igual à quantidade de soluto em B. Porque eu só acrescentei solvente. Então, quanto que vai ser o volume de B? O volume de B vai ser o volume de A mais o volume do solvente. Lembrando sempre que 1, soluto, 2, solvente, sem índice, solução. Então, vejam. Se eu isolar aqui o número de mols do soluto da solução B, eu vou ter molaridade de B, volume de B. Se eu isolar o número de mols de soluto na solução A, eu vou ter molaridade de A, volume de A. Como eu disse, a quantidade de soluto não muda. Se o número de mols do soluto em A é igual ao número de mols do soluto em B, eu vou ter o quê? Molaridade de A, volume de A, igual a molaridade de B, volume de B. Analogamente, se eu fizer com a concentração, eu vou ter concentração de A, volume de A, concentração de B, volume de B. Analogamente, se eu fizer com o título, eu vou ter título de A. Cuidado, que no título eu tenho a massa de A, igual a título de B, vezes a massa de B. Não se esqueçam que o volume da solução B é o volume de A mais o volume do solvente. E, também, preste atenção, esse sentido da flecha é uma diluição. Se eu pensar no contrário, eu estou fazendo o quê? Concentrando a solução. Como que eu posso concentrar uma solução? Basta eu tirar o solvente, por evaporação. A relação, ou as relações, são as mesmas. Então, olha pessoal, essas relações são muito úteis na diluição. Por hoje é só, até a próxima.